O gabinete da esposa do presidente do Conselho Municipal da cidade de Climano visitou quinta-feira a cadeia feminina de Climano, onde se interou das dificuldades do dia a dia das mulheres prisioneiras. A matrona do gabinete, Silvia Soares, dialogou com as mães prisioneiras que partilham os passos com os seus filhos menores e mostrou a disponibilidade do seu gabinete em apoiar as mulheres prisioneiras de forma a minimizar as dificuldades com que se debatem diariamente naquele estabelecimento penitenciário. Bem, a primeira preocupação que deve preocupar a todos nós é o número de anos que aplicam nas penas destas mulheres. Muitas delas nem sabem por que estão aqui e dizem que têm penas de entre 20 a 24 anos. As penas são assustadoras e muitas delas deixaram filhos pequenos fora. Nós todos sabemos que as mulheres são o polo e o pilar da família. Estando uma mãe de 24 anos retida aqui, às vezes por assuntos de machamba, como acabamos de ouvir, é assustador. Sim, elas muito bem disseram que antes tinham aulas de bordado e de costura e que neste momento não têm o material para continuar a desenvolver essa atividade. Nós vamos junto dos nossos parceiros agora tentar encontrar mecanismos de conseguir material de costura, material de bordado, para ver se ocupamos a elas. Queremos ainda resolver o assunto que elas falaram de água. Nós já viemos por aqui há 12 anos atrás, oferecemos um tanque de água de mil litros, só que achamos que não é necessário. Como elas muito bem disseram, elas têm o tanque, mas nas torneiras não jorra a água. Temos que tentar arranjar formas de ter água aqui para elas 24 sobre 24 horas. Se não for possível pôr 24 sobre 24 horas, mas pelo menos manter o tanque cheio.